É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão A partir de agora, nesse momento, vai tocar ele É o DJ Guina, caralho Aê, acende o flash do celular Taca fogo na bomba Já joga a fumaça pro alto Pá, pá, pá Pá, 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 pá Tipa, pá, pá, pá É ele, né? Pá, 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 pá Tipa, pá, pá, pá Pá, 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 pá O Guina tá cheio de maldade O Guina hoje tá malvadão Tá fodão, tá fodão Ele tá cheio de tesão Pra botar na xeré cadela Pra comer dando botadão Pra botar na xeré cadela Pra botar dando botadão Vai peranha, fica de quatro Fica, fica de quatro Vai peranha, fica de quatro Fica, fica de quatro Vai peranha, fica de quatro Fica, fica de quatro Que longe tá malvadão Tá, tá uma malvadão Que longe tá malvadão Tá, tá uma malvadão Para, vai na pose Empina pro DJ Guina Fica de quartão Lá vai sequençar T Ele tá de recolle de Lá vai sequençar Vai peranha, fica de quatro Lá vai sequençar T Quem é que o grêmio vai sequenzar. De pipa. Pá, 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 pá. O Guina tá cheio de maldade, que nojinho tá malvadão Tá fodão, tá fodão, ele tá cheio de tesão Pra botar na sereca dela, pra comer não botar não Vai botar na sereca dela, pra botar não botar não Vai peranha, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Vai peranha, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Vai peranha, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro Que nojinho tá malvadão, tá mal, tá mal, mal, vada Que nojinho tá mal, vada, tá mal, mal, vada Parava na pose, empina pro DJ Guina Fica de quartão lá vai sequençar, de pico Fica de quadrão, lá vai sequençar, de pico Fica de quadrão, lá vai sequençar, de pico Barraba na pose, empina pro DJ Gui na boca Fica de quadrão, lá vai sequençar, de pico Vai sequençar, 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 de pico Vai sequençar, 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 de pico